A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Foi realizado no fim da tarde da quinta-feira, 28 de setembro, no centro de Tapes, mais uma edição da Operação Avante. Conforme dados divulgados pela Brigada Militar, 75 pessoas foram identificadas e 35 veículos e 12 motocicletas abordadas. Durante a operação, uma motocicleta foi recolhida por estar com o certificado de licenciamento do veículo vencida, conforme o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro. Participaram da operação, seis policiais militares em duas viaturas. Legenda Adriana Zanotto